Olá, neste vídeo vou montar um circuito bem interessante que vai servir para o pessoal aí tanto em casa como em empresas e indústria que possui algum equipamento que não pode ficar sem energia por muito tempo esse em casa pode ser um freezer ou outro aparelho qualquer e na indústria qualquer outra máquina que não pode ficar sem energia por muito tempo então isso aqui é um alarme de queda de energia e você deve ligá-lo no mesmo circuito no mesmo na mesma tomada que a sua máquina está vendo aí tá os componentes são muito simples de ser adquiridos tá é mas eu chamo atenção para dois componentes primeiro para o capacitor aqui a capacidade capacidade dele pode ficar entre 10 a 47 microfarad não tem muita importância aqui porém atenção tem que ser de no mínimo 250 volts porque isso aqui vai ser ligado direto na rede elétrica então a tensão mínima de trabalho tem que ser de 250 volts e o outro componente é este som na alarme aqui existe dois tipos né desse tipo de busa aqui o tipo som na alarme é aquele que quando energizado ou seja quando você liga os terminais dele numa bateria ele emite um som e tem um outro bem semelhante a este na aparência que quando você liga direto na bateria ele não emite som nenhum então esse que não emite som não serve para este circuito então tem que ser o tipo som na alarme que emite som quando energizado então quando você comprar você testa você se certifica que é realmente o componente correto quem também temos o led piscar que é um led quando energizado ele começa a piscar que é diferente do led comum mas o led piscar já é mais fácil de saber vamos então iniciar as interligações na passo a passo que é para que o pessoal que não está muito acostumado com a eletrônica ou seja para os iniciantes conseguirem entender e montar este circuito então veja aí o passo a passo para montagem deste circuito então primeiro vamos interligar o terminal interligar o terminal que é o catodo do diodo no terminal do resistor então vamos interligar primeiro esses componentes aqui veja aí como vai ficar então vamos iniciar interligando estes componentes aí veja aí o passo a passo então veja como ficou observe que aqui nesses dois pontos você vai interligar na o circuito no circuito da sua rede elétrica então aqui será de 100 atenção de 127 volts alternada aí da sua energia da sua casa aí quem então temos o diodos aqui ó tá agora vamos interligar o terminal negativo do led e o anodo do diodo zene mais esses outros dois componentes aqui o capacitor e o resistor veja aí como está ficando o diodo zene essa parte de cima que é o catodo está ligado aqui no positivo e no positivo na verdade isso aqui torna-se positivo devido ao diodo então esta é a forma de se interligar um diodo zene tá ele é ligado na no sentido inverso exatamente para para poder regular a atenção tá o capacitor essa linha branca indica o terminal negativo então você vai ligar aqui lembrando que apesar de estar na corrente alternada depois do diodo essa tensão torna-se retificada ok então por isso que eu estou falando positivo e negativo que depois do diodo depois desse ponto em diante torna-se uma tensão uma tensão contínua né agora vamos interligar o terminal do resistor no transistor e também vamos interligar a bateria aqui no terminal do transistor veja aí como vai ficar terminal do resistor na base do transistor a base é esse pino do meio e o pino positivo da bateria vai no emissor terminal para o seguinte essas duas linhas estão se cruzando porém elas não estão interligadas ok a linha sai direto da do pino positivo da bateria e vai no pino do transistor só aí que ela está ligada e mais nenhum outro ponto e aqui o pino negativo da bateria e vai na linha de baixo aqui ó tá que no caso aqui seria o negativo né como eu falei devido ao diodo e isso aqui está com a tensão contínua a partir do diodo então isso aqui representa a linha negativa ok agora vamos interligar os demais componentes aqui que é o o resistor o blusa e o led pisca veja aí como vai ficar e aí está o seu circuito de alarme de queda de energia está pronto o que você vai fazer colocar tudo isso aqui dentro do dentro de uma caixinha tá para que não fique partes vivas exposta então fica bem fechado na caixa e somente sair dois fios né que você irá ligar colocar um plugue tá e irá ligar junto com a sua máquina você vai usar aí um beijaminho ou ligar direto na por dentro da tomada tá então você vai ligar no mesmo circuito que alimenta a sua máquina e quando a energia essa máquina ficar sem energia o alarme aqui será acionado e aí você tomará as devidas providências para restabelecer a energia da sua máquina agora veja este circuito aqui funcionando eu montei um pronto borde e usei uma lâmpada como para simular a máquina né que não pode ficar sem energia veja aí como ficou só lembrando antes de ver a montagem que se caso sua máquina for esteja ligada no atenção de 220 volts tipo fase fase aí você terá que fazer dois circuitos iguais a esta e um ligado numa fase e o outro na outra fase tendo um neutro o fio neutro como o fio comum tá porque se uma das fases cair se qualquer uma das fases falta energia em qualquer uma das fases um dos circuitos será acionado agora se sua máquina estiver ligada minha atenção de 127 volts então você só vai precisar de um circuito ok então agora veja a montagem bom aqui está montado nosso circuito de alarme como eu falei vou usar a lâmpada para simular a máquina que não pode ficar muito tempo sem energia e aqui essa garra jacaré e a vermelha preta é a energia elétrica né que eu vou tirar fora simulando a queda de energia e no momento que eu retirar fora a garra jacaré a lâmpada será apagada e o alarme será acionado veja aí quando a energia voltar o alarme para então como eu falei é um alarme bem simples porém eficiente né você consegue saber saber ou seja detectar a queda de energia imediatamente e aí você tomará as providências necessárias para sanar esse seu problema aí ok voltou a energia o alarme para então é isso aí se vocês gostaram do vídeo clique em gostei participem do canal divulguem no facebook ajude o canal a crescer e você ganha em troca vídeos com mais frequência aí ok então até o próximo vídeo e aí 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 Tchau, tchau